Sabadão, dia de trabalho normal aqui pra gente. Meio de meio. Meio de meio. Temos aqui, Júlio Balestrinha ali, ó, fazendo a sua refeição. Temos aí quebrou ali, fazendo a sua refeição. E temos mais a fundo ali, nosso amigo Júlio Gorila. Você já tomou esse chá verde que ele toma? Eu não gosto. Você não gosta de chá? Não. Cara, ele toma uma dose de Oros, aí ele toma chá verde que tem cafeína o treino inteiro. O que sobra? Sobra 14, 16. Gorila? E aí, grande. Como é que você tá? Salve, eu tenho orição. E aí, Gorila. Ah, gigante. Filho forte? Sim. O que você já comeu hoje, já? Nada, eu tô em jejum hoje. Ufa, que bom. Vamos ver como é que é o treino em jejum. Primeira vez que eu treino em jejum. Primeira vez, né? Aqui, no CT, sim. Primeira vez que eu treino em jejum. Então vai ser a primeira vez de um treino em jejum do Gorila. Já temos até a capa do vídeo. O treino em jejum de Júlio Gorila. Sim. Como você tá em jejum, vai ser bem mais tranquilo, né? Vão ser cinco exercícios só, né, Júlio? Normalmente não, mano. Quando eu tô em jejum, é pior. É pior? É, porque eu fico mais agitado, mais acelerado. Então vamos comer alguma coisa ali, ó. Não, Renatão. Vamos treinar. Eu tô tomando um chazinho já. Não quer um arrozinho? Não. Um quilim e duzento só de leve? Tranquilo. Eu faço um porçãozinho de quatro cento. Depois vai, né? Depois sim. Aí eu vou comer tilápia. Aí eu vou fazer outro treino ainda. De perna. De perna, né? Na Gerson Doria. E aí você vai treinar o que perna? Não sei. É com quatro atletas. O Ivan Pontes, o Pérez Lê, o Everton do treino beneficente. Ele também vem aqui. Grande. Vai lá no Doria, então. Vai lá. Lá no Gerson Doria. Gerson Doria, nosso irmão. Daqui a pouco eu tô aí. Segura. É só começar com puxada. Então a gente começa. Quer começar ali? A gente espera eles e terminar de aquecer. Não, não, não. Um monte de gente começa aqui, então. Qual foi a última hora que você comeu, Goliath? Ontem que horas? Meia-noite. Meia-noite? É onze horas. Então você está literalmente em treze horas de jejum. Que agora dá uma hora agora, Marcelo? Meio-dia e quarenta. Meio-dia e quarenta? Treze horas em jejum. Pouquinho. Tranquilo? Já fez jejum de quanto tempo? Você é um adepto ao jejum, né? Sou, sou. Já fiz jejum, os meus maiores jejuns. Teve um que... Eu vou contar... Ó, já teve de vinte e duas horas. Vinte e duas horas. E teve um quando eu fui pro campeonato paulista. Que eu fiz praticamente quarenta e oito horas de jejum. Pra bater o peso. Eu vim de categoria mais alta, né? Mas aí já é um extremo, né? Não faz parte da sua estratégia. Não, isso daí seria como uma... Pra bater peso. Também pode servir como uma estratégia de limpeza de corpo, entendeu? Se a gente for ver tratamento de câncer, alguns são adeptos do jejum. Falando que cura, mas... Pra ganhar massa muscular, não, né? Pra ganhar massa muscular, na tua opinião, pelo menos no teu físico, qual o limite do jejum? Dezesseis. Dezesseis horas? É um limite de dezesseis. Dezesseis horas, você sente que você consegue dar uma boa manutenção na massa muscular? Sim, mas aí na minha janela de oito horas de comida eu tenho que comer bastante. Agora se eu faço mais ainda, já não consigo comer a quantidade. Porque não dá, né, esvaziamento gástrico, né? Não dá, tem. Você bebe água também, é muito... No jejum você bebe bastante água durante o jejum? Bebo, nossa. Na hora que eu tô de jejum... Eu rotaciono o punho aqui ou não? Se quiser sim, Renato, melhor. Assim? É. Um de cada? Sim. Começa com um de cada, faz pelo menos umas dez e depois pega no normal. Simultâneo. É. Quando você dá esse giro, aí atribui mais aqui no posterior de ombro essa parte alta do dorsal. Isso. O meu celular já ganhou volume, densidade, qualidade, físico. O meu celular mebrou muito. Muito mesmo. O meu celular tá igualzinho. Quando eu via a corzinha, eu falo, caraca, igual. Mesmo celular, hein? Isso aí, champs. Cozuzinho aí. Vai ter um iPhone azulzinho também, ó. Agradecer aí o meu amigo, iPhones do Lucas com K. Vai ficar na descrição do vídeo. Que veio e me atendeu. Eu comprei, não é parceria. Mas eu veio, me atendeu super bem. Levou lá na minha empresa. Cara de segurança. Então eu recomendo. Independente de não ser parceria, eu recomendo porque trabalha bem. Só vem com a escapula. Aí, aí, aí. Melhorou. Melhorou. Você já quebra o seu jejum comendo carboidratos? Ou você escolhe o que você vai comer na primeira refeição? Normalmente, sim. Normalmente, eu começo com carboidratos mais complexos, como cenoura, pepino. Embaixo, né? Porque cenoura, pepino, tem quase nada de carbo. Pra não dar um pico de insulina. Aí, eu como elas primeiro, depois começo a comer as frutas, depois vou pras carnes. Ou ovos, dependendo. E aí, só na segunda refeição que você manda um arroz, por exemplo. Aí, eu mando cereais. Entendi. Isso. Porque os cereais, eles demoram mais tempo pra digerir. Mas eu, sabe por quê, Renato? A primeira vez que eu vi sobre grupamento, sobre tipo sanguíneo com alimentação, eu ouvi falar que no quarto fazia isso. Uma dieta devida, seu tipo sanguíneo. Foi a primeira vez que eu escutei isso. Para fisiculturistas? Isso, no quarto eles faziam isso. Aí, eu ouvi isso, né, no caso. Aí, eu comecei a estudar sobre. Comecei a utilizar no meu corpo. E eu percebo que meu corpo fica mais limpo, com menos inflamação, menos retenção. Porque são só os alimentos que meu corpo já é acostumado, teoricamente. Você é tipo o quê? Ó. Ó o meu. Isso. Então, você pode ir com carne. Carne me faz bem. Você viu? Fiquei sem comer carne, você viu como eu fiquei? Ah! 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 Escanso. Ó. Estamos próximo. Estamos bem. Já, deu um pump já. Não. Esse aqui é um exercício muito interessante. Muita gente fala que isso daqui é posterior de ombro. Com certeza pega. Só que como a gente quer pegar costas, ele, na minha opinião, é bem útil. Eu vou estar mostrando para vocês como é que faz. Realmente, eu não sei o nome desse exercício. Se alguém souber, por favor, coloque aí nos comentários, que eu estou curioso. Ah, conhece aí? Remada alta. Remada alta por trás aqui? Não. Você não conhece, não. Nem remada alta, não. Rapaz. Júlio. Eu quero que vocês deem um nome para esse exercício, galera. Vocês vão dar um nome para esse exercício. Coloca aí no vídeo. Qual o nome desse exercício? Olha a divisão aqui, ó. Grande dorsal aqui, ó. Ó. Aqui é o redondo maior. Mas também pega, tá vendo? Isso aqui... Ó, eu dei uma dica. Você tem que desligar, né? É, você vai ter que... Quando você trazer para cá, você tenta deixar os joelhos retos. Se equilibra na ponta e na ponta do pé. Não deixe o calcanhar apoiar muito. Se não bate no corpo, né? Isso. Exê. Joelho mais reto. E junta mais os pés. Aí, a gente quer pegar o ombro. Isso, ombro e costas. Assim, parte chata e costas. Olha a cabeça neutra. Não joga para cima, não. Aí, aí, aí. Melhor. Isso. Isso, o trabalho é tão... Trabalha bastante tempo. Com um monte também. Trabalha, mas é pesado. É, pesado. Que desgraça, velho. Esse pezinho de nada aí, ó. Mas pega. Pega, bastante. Pega. Coloca aí. Qual o nome desse exercício? Você que fez, como que você chamaria o nome desse exercício? Esse? Remada no rabo. Remada no rabo. Remada no rabo. Remada no rabo. Que porra é essa? Que porra é essa? Como é que é essa remada aí, Renato? Mas quem é que vai remar no rabo de quem aí, pô? Cada um está remando no rabo de quem? Que nome estranho é esse, cara? Ah, tá. Não, não. Na verdade... Não, na verdade isso daí é uma extensão. Uma extensão de dorsal, né? É um movimento de... O mesmo movimento do pull down. Pega bem, viu? Mas é pesado, cara. É, pull down com barra. Dá pra você fazer colter também. É pull down no rabo? Pull down com barra. Pull down no rabo. Você já fez aquele exercício lá, Tchent? Já. Pull down no rabo? Mas eu faço pra pastoreia de ombro. Isso aqui é? Qual que é? A barra mesmo. A barra também? Não foi com você? Não, foi com você. Não, foi com você. Já tá no canal da Max, ó. Pesquisa um treino com o meu, o Gnomo, e o Tchiu. Tchiu, né? Eu, o Gnomo e o Tchiu. Treino de ombro. E, então, é aí que tá. Você falou tudo. Porque o que acontece? Pull down, quando você traz até a linha do tronco, é ativação de dorsal. Quando você passa da linha do tronco, é rhomboide posterior de ombro. Então, tudo depende da altura e o ângulo que você leva a barra pra ter eficiência pra determinada área. O filho falou que chama pull down no rabo. Pull down no rabo. Já tá ficando mais... É, mais técnico. Técnico o nome. Ó, pull down no rabo não é legal. A gente pode usar o termo, entendeu? Ass pull down. Ass pull down. Ass pull down. Ass pull down. É que eu tô tudo no inglês, entendeu? Pull down ass. Pull down ass. Mas pega, tá, gente? Olha os joelhos. Tica o joelho. Ponta no pé e planta no pé. Tira o peso do calcanhar. Tira o peso do calcanhar. Vamos, vamos. Aí, pegou. Agora pegou bem melhor. Vai. E... Você tenta buscar amplitude. Você quer levantar mais. É, é. É um desesperador. Mas pega bem. Pega. Bom, puda o ass. É a hora de levar o Murilo no Daniel de novo. Dá mais uma parada na barba. Aí eu vou fazer dez inteira assim. E depois... Dez curtinha? Uma coisa muito importante. Rob Robson fala isso. Quando você for fazer remada, se você quiser pegar as costas... Rob Robson fala isso. Mostra a foto de Rob Robson. Costa boa? Nossa senhora. Rob Robson foda. No vácuo, no bíceps. E ele ainda está vivo. E ele fala o seguinte. Quando você vai fazer remada, no movimento final, você tem que elevar a cabeça para pegar a parte baixa da dorsal. Essa é a intenção da remada baixa. Pegar a parte baixa. Mas também dá para trabalhar a parte alta aqui com uma inclinação igual o Charles Glass também recomenda. É da hora essa máquina aqui. Dá para você fazer bastante coisa. É legalzinha. É legalzinha. É a inclinação só que você faz no corpo, né, mano? O Grilo, às vezes o pessoal comenta, porque a gente não fala tanto no vídeo, a questão de quantas séries e quantas repetições de cada um. Normalmente, eu sou de fazer quatro séries de cada movimento. Dependendo se eu tenho algum ponto fraco, como dá um exemplo. Eu quero deixar o meu quadríceps mais cortado. Então eu vou fazer mais séries ainda de extensora, por exemplo. Mas normalmente são quatro. Número de repetições não existe, na minha opinião. Porque o músculo não sabe contar. Então você fala assim, ah, eu vou até 10. Você se limita. Agora quando você não pensa, você vai só pelo seu sentimento, pela sua intuição. Esse que é o certo na musculação, na minha opinião. E até falha? Até falha, sim. Porque é assim que o seu músculo vai querer evoluir. Senão, você fez 10. Daqui a um mês, você já se adaptou a isso. O corpo, ele tende a evoluir. Não tem como. Aí o cara vai lá, faz 10 de novo, 10 de novo. Não é um estímulo forte. Como o Rony Collierman falava. O máximo de repetições, com o máximo de peso. Quem vai discutir Rony Collierman? Rony Collierman fazia muita repetição. Rony Collierman. Ai, ai. Rony Collierman. Rony Collierman. Pra quem falou que o Gorila não usava o meu investimento, olha aí, ó. Rony Collierman. Só fizemos máquina até agora. Não, não. Vocês fizeram com a barra ali do cu da raba. É verdade. É. Fudal rabeta. West pull down. Fudal S. Mita! Mita! Não dá nem meia isso aí. É tão joelho. Só escapa. Só o movimento está pulando. Vai se concentrar aqui também, bastante. Nesse aperto, está vendo? Aqui, isso. Aí. Yes! Música 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 Rui, o que você mais sentiu de impacto no seu físico no período que você foi vegano? No físico. De bom e de ruim. No físico. Físico e saúde. Tá bom, saúde. Saúde melhorou bastante. Em relação, como eu tinha falado sobre inflamações. E minha mente se tornou mais calma. E eu percebi que isso teve uma relação com o meu fígado. E com o meu fígado ficou melhor, entendeu? E tem uma correlação mesmo. Agora, em relação muscular, eu senti que eu perdi. Perdi muita... Como posso falar? Como se fosse glicogênio muscular. Um inchaço muscular. Eu fiquei como se fosse achatado. Agora, quando eu comecei a comer carne, eu senti que aumentou isso daí. Meu glicogênio muscular, meu volume. Você acha que o ser humano carnívoro, ele se torna mais agressivo? Com certeza, porque pra você... Pra você poder caçar, você tem que se matar, entendeu? Você tem que ter o sentimento de matar. Já por isso que um vegano não tem isso. Ele não consegue matar um animal. Mesmo que seja indiretamente. Comprando a carne que alguém matou. Mas é o que eu falo pra todo mundo. Se você não tem coragem de matar um animal e comer, então você não deve comer. Porque você não contribui. Você não... Quer dizer, você não tá de acordo com a morte daquele ser. Você não entrou na cadeia, né? Isso. Entendi. É mais como... Você não vira um predador. Você vira como se fosse uma butre. Só uma carne morta, entendeu? É verdade. Você vira um predador. Alguém matou e você comeu. Isso. É por isso que eu falo. Se a pessoa não... Se ela já não tem coragem disso. Se ela não se sente bem em matar um animal e comer só na... Ali ela não tá boa pra comer aquilo. Na minha opinião, entendeu? Entendi. Tem pessoas que são e tem pessoas que não são. Eu realmente me dou bem com carne. Eu tentei ir pro outro lado. Tentou, né? Já de família, minha mãe sempre foi de muita carne, muita carne, muita carne. E quando eu tirei eu percebi isso. Mas foi um teste, entendeu, Renato? Um atleta de fisiculturismo estava te atrapalhando. Sim, sim. Talvez se você não fosse um atleta, legal. Sim, sim. Mas como atleta estava impedindo você de evoluir, né? Mas hoje em dia, a agressividade que eu tenho com a carne, eu sei direcionar ela. Antigamente eu não sabia. Eu era muito nervoso antigamente. Muito irritado. Hoje em dia não. Eu sinto essa energia, mas eu sei direcionar ela. Por isso que eu fico mais calmo. Bom, calmo é uma coisa que você demonstra sempre nos dias, né? Uhum. Aqui fechou? Fechou, Renatão. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Tá, tá. A gente nunca vai dar essa hora. É, beleza. O que está ali? Olha. Fico. 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 Olha. Fico. Fico. É, Maurício, olha lá, olha como é que ele guarda, o estilo que ele guarda. Olha os músculos que eu parei em tirar. O gorila vem evoluindo muito, comenta aí se vocês também acham o nível de evolução dele desde quando ele veio aqui para o CT e começou a trabalhar com a gente. Eu acho que falta alguma coisa de paravertebral aqui, né? Paravertebral, tá bom. Verdade? Sim. Então acho que a gente pode fazer aí um, é que você vai treinar perna hoje, então não seria muito interessante. Não tem problema não, Renato. Então a gente pode fazer um meio terra com aquele terra completo com a terra que você faz. Ah, aquele paravertebral? Tá bom, tá bom. Uma boa, uma boa. Nossa, Júlia, essa pique do Daniel, essa pique, essa pique, essa pique é boa, né? Não é? Pacete, cara, a poxa de lado tá absurda. É? Precite, cara. Piquem nuca. Piquem nuca. Piquem nuca. É? Piquem nuca. Piquem nuca. Piquem nuca. Piquem nuca. Começou! Começou! Sua em Herapto! Vai! Começou! Sua! Boa! Boa! Bugás! Boa vez por trás! Cların! O que você está fazendo? Só se for! Que horas são, Maurício? 12h10. A gente começou meio-dia e meia. Era meio-dia e meia, pode olhar no começo do vídeo. A gente tava tomando pré-treino e depois do hora já vim pra cima. Meio-dia e meia e meia. Que horas são? 12h05. 1h35. Quantos exercícios foram, cara? Comenta aí, galera. Quantos exercícios foram? Eu já não tô raciocinando. Cadê? Vai atrás do gorila. Pensei que ele já tava montando os seus exercícios. Bia, controla seu homem que ele tá todo soltinho aqui. Mostrando o shape. Tá tomando um chá, gorila? Tô. Só pra finalizar o treino ou um golinho de chá? Um golinho de chá porque ainda tem outro treino já em seguida. Eu vou comer aqui na Casa dos Campeões. E aí já vou pra Gerson Doria. Treinar perninha. Vai treinar perninha. Quantos exercícios a gente fez? Foi uns 13, né? Será? Foi por aí, foi por aí. Porque ali teve um drop, né? Aí vocês contam como exercício também. Então eu creio que foi isso daí. Uns 13, por aí. Eu acho que... sei lá. Valeu, gorila. É isso aí? O tisão desmaiou lá. Desmaiou? Tá. Cala deitado. É a pressão? É. Labirintite. Deu labirintite e cai no chão. É doença de velho, né? Sim. Ah, então eu vou ter que finalizar aqui, né? Com certeza. Beleza. Ele tá dormindo lá. Tá tirando uma sonequinha. Beleza, galera. Se vocês gostaram do treino aí, por favor, deixe seu like. Falem pra mim, por favor, o nome do exercício. Comentem aí, por favor. E se você gostou, também compartilhe e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto. É nóis, galera. Tchau. Tchau.